Fala galerinha beleza aqui ó trazendo um vídeo rapidão mostrando os updates que teve agora essa agora que habilitou veio essa skin do urr que eu achei bem bacana porque veio bastante jogos de questão de survival assim no mundo dos games e essa skin entrou muito bacana nesse meio aqui do smite nesse assunto eu achei bem legal assim toda a questão tanto do machado dele como vocês podem ver do 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 arco aqui vamos ver aqui ó ó vamos ver o urr aqui ó carrega 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 muito muito bacana também o card dele de demonstração cara só dá uma olhada os detalhes da 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 skin ficaram muito bacanas apesar de ser tipo ser quase que bem parecido certas coisas com com a skin original assim ó a questão um pouco do do machado do arco assim mas o todo assim eu achei muito muito show entendeu achei bem bacana sabe ficou uma skin bem promissora como como já tinha falado em outro em outro vídeo né isso é uma coisa que eles tinham que dar uma melhorada a questão da questão bem rapidinho a diferença dessa dessa skin básica pra outra skin é só um palette de couro o resto é tudo igual então essas skins novas assim que mudam bastante o personagem eu tô achando bem bacana eles estão fazendo isso aí muito show outra coisa outra coisa eu achei muito show cara muito show porque certas coisas só vai conseguir com então eu achei bem bacana bem bacana isso eu vou mostrar aqui pra vocês ó pode conseguir várias várias coisas né e obviamente que o pessoal pessoal almeja né é as épicas que seriam essas duas ali que eles dizem que tem de certo né que é a do do nuclear emir e do tiny head hércules e fa and more não sei o que pode vir pode ser o ar de alguma coisa assim as raras as de convenções dos holidays dos feriados isso eu achei bem bem legal uma coisa aqui que eu gostei tipo assim tu sempre que tu comprar tu sempre vai 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 ganhar alguma coisa ah voice pack beleza não é uma coisa tão bacana entendeu eu até acharia que eles poderiam substituir e botar um botar o arde que eu eu praticamente acho o skin e o arde bem bem bacana certo vamos ver aqui a princípio deixa eu ver a do a do emir que como já apareceu diz aqui ó que só é avaliado no só consegue no treasure chest né e essa outra não carrega ah aqui carregou basicão emir só que radioativo a princípio acho que até as as skills dele até possam ser um pouco bacanas o ult dele deve ser muito legal deve ser muito show certo ah vamos ver aqui o zeus veio com uma com uma skin nova também ah bem bem padrãozão da skin só muda o palette mas achei até bem 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 legal o escudo é o mesmo é o escudo é o mesmo achei bem bem legal eu acho que até agora eu acho que a skin mais show do zeus pra mim é essa daqui que muda muito entendeu o muda bastante o o god enfim uma deram uma uma remodelada na nua certo questão tanto parte gráfica quanto parte de de skills vamos passar rapidinho aqui depois eu mostro um um gameplay com ela ah cinco ataques básicos ah que tu que tu acerte o o próximo ela dá um root dá um hold um ponto cinco eu não eu não sei se se teria esquecer ah diz ah no caso sucesso no caso que tu teria esquecer acertar não pode ser ataque no no vento né ah mas eu não sei te dizer ainda ah galera se 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 seriam ataques ah sequenciais tu teria que acertar exatamente todos os cinco entendeu em sequencia certinho sem errar nenhum para daí o sexto ser o o o o o o um eu acho que eles deram uma modelada bacana no no fog ficou até até legalzinho a a ideia dele agora não sei como como tá graficamente mas lendo a skill ah tornou um pouco um pouco um 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 pouco bacana ah ah bom o os play soldiers acho que ficou uma ideia um pouco um pouco melhor de utilizar junto com o Shining Metal que é a próxima que é a próxima skill né que ah vai lá pode dar dano who cares né mas se tocar perto agora não sei se se eu não sei como funciona a skill voltando a repetir ah se ela simplesmente joga pra frente ou é tipo o cristal antigo entendeu que vai numa área explode ou tipo estilhaço coisa assim ah a ideia é bem bacana entendeu tu tem que tipo não é simplesmente ah tocar os gole usar o fog para desviar para ter um movimento speed tu usar o cristal para ativar a passiva antiga e papapá metralha na 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 ataque básico então agora ah tem que trabalhar melhor entendeu com com as skills dela e o fire shard eu achei assim ah ele deu um é que é um uma ideia melhor entendeu porque as vezes aquela coisa assim ah utilizavam bastante a nuar como pusher antigamente entendeu agora o pessoal vai ter que ter muito cuidado com ela porque ah aquela coisa assim por mais que ela esteja fraca entendeu ah tomou ferro na lei não não fez nada só morreu fedou perdeu torre não sei o que não sei o que este ult dela vai ser muito forte entendeu apesar ah puxa só 50% do magic power beleza mas é todo mundo que acerta ou seja ah tá rolando uma TF lá na puta que pariu entendeu a ult tipo o Kers assim deu dano matou ela se recupera muito fácil entendeu e se ela tá afidada ela vai ficar ainda mais afidada porque esse ult vai machucar entendeu por ela ser uma uma a role dela ser mage ela ela naturalmente ela ela precisa de de level pra as skills darem dano e tendo leve normalmente tu vai ter mais gold então tu vai ser assim ó bem complicado sabe esse esse ult dela depois eu mando um videozinho aí pra pra vocês mostrando um gameplay com ela ah ah vamos ver as 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 skins novas de 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 ward aqui que eu acho muito bacana que show saci haha bota massa não essa aqui ficou 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 bacana essa aqui eu gostei 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 vamos ver o satélite a ideiazinha bacana bem simplesinha mas bem bem show e o treasury chest que obviamente só consegue no treasury chest bom como eu tenho duzentos de duzentos as gemas aqui eu vou dar uma arriscada no treasury chest só pra ver o que 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 vem vamos ver ó a quantidade usar as gemas bah comprei isso aí treasury chest bacaninha sorte partiu abraço e hu 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 bitches hahaha guard skin ha bitches bota massa bom isso aí vocês viram como é que como é que funciona entendeu dá pra dá pra conseguir uma uma coisa uma coisa legal sempre nas 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 nos baús ali hum bom galera isso é isso aí no mais nem vou me prolongar muito com o vídeo seria isso então tá galera valeu falou e abraço então vamos lá vamos lá